Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês aqui? Quem fala é a Gabi, para quem não me conhece, e hoje eu vim aqui pessoal para mostrar esse vídeo. Então, ele é bem legal pessoal, e eu já comecei a jogar ele um pouco, aí eu vim mostrar, mas eu vim mostrar um pouco para vocês. Pessoal, eu não estou gravando mais Minecraft, porque meu gravador não está querendo gravar, então quando eu conseguir gravar, eu gravo para vocês, tá pessoal? Então, vamos lá pessoal, apertar aqui, aí eu estou aqui, aí eu estou aqui na última. Pessoal, é de energias, então eu tenho que ir conseguindo energia. Pessoal, o difícil dessa prova aqui, é que eu não sei o que tem que fazer, e é em inglês pessoal. Pessoal, deixa eu fechar aqui, aí fechou. Ó, roda aqui os números, só que tipo... Será que... Será que... Vamos ver, vamos tentar... Tudo dois aqui. Não... Não... Ó... Então... Eu não sei o que tem que fazer aqui, ó... O que tem que fazer aqui, esse tá difícil. E eu não tenho isso aqui Vamos voltar aqui um pouquinho Eu vou mostrar o primeiro pra vocês O segundo, o terceiro Tá? Porque é típico que ela não tá conseguindo Ó, tem um policial passando Ele tá batendo aqui Quando o policial for ver Aí não pode bater Porque senão o policial vai ver Aperta no bonequinho Aí Tô conseguindo E já tá vindo Aí se o policial ver Aí você perde Ó, só falta um pouquinho Aí eu consegui Aí quando eu consigo eu ganho espelho Pessoal, eu vou ir trazendo mais jogos diferentes pra vocês E pessoal, agora eu coloquei minhas redes sociais aí, né E na descrição eu coloquei o Instagram O Instagram e o Face Aí você pode Vocês podem me mandar Perguntas Perguntas que eu vou responder aqui no canal, tá? Ó, esse aqui é complicado Eu passei ele, mas tá... Ó, tô passando Ó, perdi uma estrelinha Ele não pode passar ali Ó, tô conseguindo Consegui de primeira, pessoal Vou passar aqui Esse aqui você tem que montar Ó, perdi uma estrelinha Ó, isso aqui Ó, perdi uma estrelinha Aqui assim Aqui, pessoal Aí eu consegui Aí tá passando Esse é fácil Só que agora, pessoal Agora eu não consigo passar mais E se eu colocar tipo Esse pra frente Esse pra frente Esse pra frente De dois Assim Ó, pessoal Eu não sei o que tem que dizer aqui Eu tenho que acertar assim Só que tipo É muito difícil Ó, pessoal Não dá É muito difícil Assim E tem a dica aqui, né? Só que tipo Também não ajuda Não tem como comprar Deixa eu voltar Então, pessoal Aí dali Eu não consigo Passar mais Não sei como Que eu vou passar Tem que tentar Conseguir mais moedas Nesse aqui Nesse primeiro aqui Ou mais estrelas Mais moedas Peraí Deixa eu passar De novo Eu vou ir mais rápido Nesse Ó Ele me pegou Ele me pegou, pessoal Então daí Eu perdi aqui Eu vou mandar Olha, eu perdi de novo É, pessoal Eu sou muito Pessoal Ó, pessoal Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa o seu joinha E já vai se inscrevendo Aqui embaixo No canal, pessoal E porque isso ajuda Isso ajuda muito Isso ajuda muito, né E eu vou trazer mais jogos Diferentes pra vocês E tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Espero que você tenha gostado E mandem perguntas No Facebook Ou no Instagram Ou aqui mesmo no canal, tá Que eu vou responder Tchau